Estamos aqui reunidos para celebrar o amor. O termo amor surgiu a partir do latim. Amor que é o sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. E é exatamente esse amor que vimos no olhar de Douglas e Paula. Sempre sonhei em passar o pra sempre com alguém assim do teu jeitinho. Alguém que eu sinto no meu coração que me ama. Parece que foi ontem que lhe convidei para um pôr-de-sol na Zona Sul. Alguém com quem dividir momentos, sejam eles felizes, sejam eles difíceis. Alguém com quem construir uma família, sejam os futuros. Alguém como todos. Espero te fazer cada dia mais feliz e viver contigo para o resto de nossas vidas. Que apesar de tudo, seja leve, que seja divertido, que sejamos muito felizes. Te amo hoje e sempre. Espero passar meu pra sempre assim. Meu pra sempre com ti. Tchau. 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 Tchau.